Onde roupas são tingidas e narizes são assaltadas por cheiros desagradáveis. Esta pequena ilha era onde tintureiros produziam todas as cores da moeda grega, através de um processo intensamente fedido. Este tour mostrará como os trabalhadores preparavam as tintas. Tente não pisar em nenhuma tripa de molusco em sua visita. Prometo que vou me encontrar com você depois. Nos vemos em breve, colega. Na Grécia, tecidos e roupas eram tingidas com tintas naturais de mariscos, insetos e plantas. Artesãos habilidosos de toda a Grécia extraíam tintas dessas fontes e as combinavam com outras substâncias para criar uma variedade de cores. O processo de tingimento supostamente emitia odores incrivelmente pungentes e era comum escritores antigos mencionarem o fedor em seus textos. Murex é o nome genérico de três espécies de moluscos que habitam o Mediterrâneo. A substância que eles secretam era usada por artesãos para criar as tintas mais caras do mundo antigo, entre as quais a mais famosa era a púrpura de tíria. A técnica de pesca variava dependendo do tipo de molusco. Em águas rasas, pescadores podiam só mergulhar e pegar os moluscos, mas em águas profundas eles montavam armadilhas. Sendo carnívoros, os murex eram atraídos com iscas de carne de animais mortos. Era imperativo que os moluscos fossem capturados vivos, já que eles só secretavam o precioso líquido roxo para as tintas ao morrerem. O líquido roxo usado na maioria das tintas vinha de uma glândula do murex. Para coletá-lo, os tintureiros tinham de abrir a concha do molusco com uma faca ou, se fosse pequeno, esmagá-lo com uma pedra. Cada molusco só produzia uma pequena quantidade de líquido e milhares deles eram necessários para produzir um só grama da substância. Por isso, moluscos capturados eram normalmente mantidos vivos em cestos submersos em água do mar até que fosse possível produzir um volume de tinta satisfatório. Deixava-se as glândulas dos moluscos em decomposição com sal por três dias. Em seguida, o composto resultante era colocado em um tanque, onde era fervido até engrossar e ser reduzido um dezesseis avos do volume original. Os tintureiros mexiam essa mistura e removiam impurezas. Esse processo produzia o odor fétido tão criticado pelos escritores antigos. Os tintureiros conferiam a tonalidade do líquido roxo mergulhando lã. A tonalidade podia ser alterada ajustando-se à temperatura do líquido e controlando o tempo de imersão da lã. Um período mais longo produzia um tom mais escuro. A lã era tingida antes de ser fiada e outra vez antes da tecelagem para garantir a retenção da cor. A púrpura de Murex tingia facilmente a lã, mas não aderia fácil a outros tecidos, como o linho. A maioria do vestuário grego era feita de tecidos retangulares, sem costura ou corte. As peças eram normalmente enroladas no corpo com cintas, alfinetes e botões. A tintura servia para dar à peça um estilo mais único. Desenhos eram muito usados e podiam ser feitos de tecido ou de tinta. Elas retratavam coisas como animais, figuras humanas e cenas mitológicas. A fabricação e o comércio de têsteis eram um dos negócios mais lucrativos na Atenas clássica. Os artigos têsteis eram fabricados de lã ou de linho, sendo a lã o mais comum. As mulheres produziam as vestimentas usadas em casa, mas alguns homens tinham oficinas profissionais com a mesma finalidade. Outros artigos eram feitos por escravos e operários, sob a supervisão de mestres tecelões, limpadores e tintureiros. Roupas não serviam só para aquecer as pessoas. Elas eram usadas para comunicar identidades sociais como gênero, status e etnia. Era possível expressar isso por meio de vestimentas e acessórios, além de joias, penteados, perfumes e cosméticos. Gregos ricos costumavam usar roupas de altíssima qualidade e todos os seus acessórios eram decorados com ouro, prata ou pedras preciosas. Sombrinhas e leques também eram uma parte importante da moda da elite, sendo carregados por escravos que os acompanhavam. A CIDADE NO BRASIL 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 É bom ver você de novo, colega. Aposto que suas roupas ficaram pesadas de saber quantos moluscos foram mortos para atingi-las. Mas vamos mudar de assunto, sim. O que mais posso fazer por você? Tudo bem, colega. Nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.